Quem vê as crianças brincando e se divertindo assim, não imagina que há um tempo atrás não podiam usar a casinha de madeira que tanto gostam. Para que a população usufrua de um local mais bonito e com segurança, o governo municipal está realizando uma revitalização na Praça JK. Aventura deu uma reforma boa e é bom para as crianças brincar. Eu adorei, eu trago direto o meu filho aqui e agora ficou maravilhoso de bom. O prefeito está de parabéns. O prefeito é gente que vem trabalhando e para mim é um cara popular comigo. Uma ação muito importante. Estou aqui em nome do prefeito Ávido. A comunidade cobrou, reivindicou melhorias, principalmente ali no playground, no parquinho das crianças. Foram atendidas. Nós podemos observar aqui a grama parada, um ambiente muito aconchegante para receber a família de Jaciara. As mães que trazem os seus filhos para brincar no final da tarde, as pessoas que vêm praticar atividades físicas. E também tem uma boa notícia. O prefeito Ávido, o pedido dele, quer colocar iluminação de LED no entorno da praça. Isso vai valorizar o local, vai valorizar a beleza desse local, a beleza noturna dessa praça e, consequentemente, vai atrair mais pessoas para cá. Quero também citar aqui o nome do secretário de infraestrutura, Jânio, que está dando condições para que as pessoas possam estar fazendo essa ação aqui nessa praça. A comunidade que tem tido bastante paciência, que tem cooperado também para que essa ação acontecesse. Estou, quero também, parabenizar o departamento de trânsito, que de uma forma muito bacana pintaram as faixas ali para estacionamento dos veículos. Ali na rampinha de acessibilidade também, uma sinalização muito legal. E tudo isso é para a nossa comunidade, para o bem comum da comunidade, para o entretenimento da família de Jaciá. E aí Música Governo Municipal de Jaceara, construindo uma nova história.